Muito bem, estamos aqui com a Sandra que também recebeu a última chance chegando aqui ao Universal. Sandra, conte-nos como é que era a sua situação, a sua vida e qual foi a chance que você recebeu? Eu cresci num lar destruído e então eu não tive amor nem afeto dentro da casa. E eu cheguei já deprimida dentro da igreja com pensamentos de suicídio, queria me matar. E eu vi uma oportunidade de realmente ter uma nova vida, uma mudança de vida, porque o meu sonho era ser feliz, aquilo que eu não tive durante 21 anos da minha vida. Então eu encontrei essa oportunidade aqui na IUR, no Centro de Ajuda, e eu então agarrei essa última chance, essa oportunidade que me foi dada nesse dia. Desculpa, Sandra, mas foi o que? Foi um convite que você recebeu, alguém lhe convidou? Como que você ficou a saber do trabalho da Universal? A minha mãe me convidou, ela já frequentava a igreja e ela me trouxe nesse dia e era tudo o que eu já tinha pedido. Eu vi que aqui a minha vida ia mudar, então eu agarrei com todas as minhas forças essa oportunidade que me foi dada. E hoje, como é que está a Sandra hoje? Quem é a Sandra hoje, depois que agarrou e aproveitou essa oportunidade? Hoje eu sou uma pessoa muito feliz, o meu relacionamento com a minha família também, hoje somos muito felizes. Hoje não há brigas, não há contendas, não há agressões. Hoje realmente nós somos uma família unida e isso devido ao trabalho que é realizado aqui na IUR, na Igreja Universal. E eu vi essa transformação dentro da minha vida, porque realmente hoje eu sou feliz de guardar. Então hoje você é uma pessoa realizada. Mas, Sandra, qual o seu conselho para essa pessoa, esse jovem, essa jovem também, que está a sofrer o que você sofreu e precisa também receber de Deus uma nova chance? Qual o seu conselho? Para ela viver, para querer viver mesmo, porque muitas vezes nós ficamos de pé atrás, mas não, para ela realmente dar essa oportunidade, é ela mesma de mudar de vida, não é? Porque muitas propostas nos são dadas ao longo da nossa vida, mas esta, na minha vida, foi a única oportunidade que realmente eu vi que a minha vida ia mudar. Foi a única chance. Eu procurei vários, vários sítios para poder mudar de vida, mas nenhum deles me ajudou. Mas aqui eu realmente vi essa transformação de vida. Feliz? Sou muito feliz. Muito bem, então você também pode aproveitar essa oportunidade, essa chance, você que está a sofrer, a senhora, o senhor, você que é um jovem e quer uma nova chance, no dia 19, a última chance, o dia da última chance para todos os que creem. Aguardaremos por si. Aguardaremos por si.